Olá galera, vamos dar início para mais um VROG! E hoje nós vamos fazer o que meu amor? Ah, hoje nós vamos mostrar para vocês nossa misturinha de sábado O que a gente vai fazer? Só que a gente vai estar postando no domingo Isso, tá? Então, o que a gente vai fazer mais? A gente vai testar a batata da Air Fry Que a gente teve, a gente fez um pouquinho uma vez E nós não gostamos, ficou muito duro Então, a gente teve alguns comentários dos amigos nossos Aqui do canal, dando dicas para colocar azeite Então, a gente vai colocar e vamos ver como vai ficar, tá? Então, hoje o cardápio vai ser um feijão Aqui está o feijão básico e não pus nada Só pus o tempero, feijãozinho Nada como um feijão novinho, né? Então, verdade E eu estou com a mão aqui na frente Porque o ventilador ali está super ligado Aqui lá vem o arrozinho Tá? Estou deixando ele secar um pouco E aí a gente põe para cozinhar também O que o senhor vai fazer ali? Aqui, comprei, né, gente? Eu coloquei um açougue Comprei um quilinho de alcado, tá? Para a gente ir comendo também ao longo da semana Coloquei em uma tapoerzinha E vou temperando conforme o fogo A gente vai usando, tá bom? Então, para o tempero, o que vai fazer? Minha mão está lavadinha já Rapaz, cortar para a gente Filhinho, né? Para render Sim Então, vamos cortar Cortou o filhinho para mim Aí, como a gente acha que é muito grande para nós Nós vamos cortar metade De cada peça E quanto você pagou, meu anjo? A gente acerta Porque assim, varia de açougue para açougue também, né? Sabe aquele dia que a gente quer comer uma coisa melhorzinha Que a gente, todo mundo merece, né? Lógico, todo mundo merece Todo mundo merece comer alguma coisa Essa aqui estava R$29,90 o quilo Aí eu pedi um quilo Tá? Paguei R$29,00 Porque não é sempre que a gente compra alcado, gente Não é sempre, tá? Mas de vez em quando dá vontade de comer uma carninha Mais molinha, né? Apesar que carne de segunda também dá para deixar molinha Não dá, meu amor? Dependendo do que vai fazer Então, alguns amigos também nossos Do YouTube Mandaram comentar, né? Para o abacaxi também Qualquer dia a gente vai testar, tá? A gente vai comprar uma carne mais dure E a gente vai testar Vai colocar o abacaxi para ver E a gente mostra para você Beleza Aqui tem um Dois Três Bife um Bife um Presente Bife dois Presente Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês Enquanto o Melove corta aqui Vai cortando aí Deixa eu te falar Gente, peraí Vou colocar a mãozinha aqui Gente, ontem no vlog com a Renata Nós esquecemos Depois que a gente saiu de lá da sorveteria A gente esqueceu de terminar de gravar Porque daí a gente veio para cá O marido dela foi dar uma descansadinha Porque eles moram em São Paulo E ela não queria ir muito tarde Porque para não pegar a estrada assim A noite e tudo Embora esteja em horário de verão Ela saiu daqui Era umas seis e pouquinho E também porque estava começando a querer chover Tudo Aí a gente acabou, sabe Assim, esquecendo Meu Deus A gente achou que já tinha terminado Aí por isso que eu finalizei daquele jeito Colocando uma pequena mensagem Então eu peço desculpa A gente Ela promete voltar Ou a gente ir lá Ela vinha aqui Para a gente poder A gente ia lá no No negócio lá de Guararema Mas como a gente não tomou a vacina Da febre amarela Ai gente, é bom a gente não arriscar Mas vamos voltar É, vamos voltar a carne Então foi mal, tá gente Mas enfim O mais importante foi que eu fui chamado de Baiacu Então Aqui Sim Piquei seis pedacinhos, tá Para sobrar para jantar Olha gente, bem de pertinho Olha que carne bonita Aí eu vou temperar Bonita mesmo, meu amor Como é que eu tempero? Como você tempera? A gente gosta muito de alho, né Como a gente já falou Sim Vou colocar um pouquinho de alho picado Certo Lembrando que a minha mão está limpa A gente está em casa Ele lavou ontem, tá gente? Lavei ontem Depois eu lavei nunca mais Na minha vida Sim, e aí? Coloquei Aqui Vamos voltar Ó, vai lavar a mãozinha de novo Vou deixar o cheiro de alho nas coisas Tá Certo? Certo Vou colocar Um pouco de sal Que é o sal do imá Vai lá Ó Um pouco de sal Sal E vou Misturar Aí tem gente que pode falar Mas por que ele está temperando num prato Porque não numa bacia Então, porque eu separei, né Ah, a bacia estava ali, gente Foi isso Eu separei Né, porque às vezes pode, né Esse aqui eu vou comer outro dia Esse aqui vai ser hoje? Outro dia Esse é hoje Não é, gente Esse aqui, de repente Se não der tudo, né Pra gente comer no almoço De repente pode ser muita coisa Fica pra janta É Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Reino Pra reinar Certo E vou colocar um pouquinho de vinagre De maçã Gente, eu não Olha, até antes de conhecer o Júlio Eu desconhecia vinagre de maçã Sério? É lógico Depois que eu conheci você Que eu descobri esse bendito vinagre de maçã Gente, é outro sabor Eu não sei se você não usar Então, mas eu não O vinagre que minha mãe sempre comprou Foi aquele vinagre branco Normal, de álcool Né? Então, vou colocar mais um pouquinho de sal Ó, gente Espero que o barulho do vento lá, ó Não esteja Eu tô colocando a mão na frente aqui do microfone É E não dá pra gravar sem mentir o azar Aqui, ó Um pouquinho de sal Deixa eu só falar uma coisa, ó Os dois estão soltos ali, ó Estão ali Que a gente deixa eles soltos o dia inteiro Quando a gente tá aqui, tá? Então, telespectrando É O Zinc adora ficar vendo a gente aqui E agora, meu anjo? Hum Tá bom Tá bom? Aí conforme o fogo, põe vir Processo Ok Aí o que acontece? Vou tampar Hum E não vou levar a parte de ladeira E agora? Vou deixar uns 20 minutos E já vai curtir no tempero, né? É Certo Aqui a carne que sobrou Vou guardar Uhum Gente, deixa eu falar uma coisa Enquanto ele se ajeita ali Sobre a pia Teve algumas pessoas Que eu esqueci o nome, gente Eu esqueço Não adianta Se eu não ver agora Eu esqueço Nós colocamos lá Aquele dia, né? O silicone Teve algumas pessoas Que falaram que o rejunte Seria melhor E já teve outras Que falaram que o silicone Mas enfim Independente de qualquer coisa Deram sugestão Pra gente falar com o dono da casa Pra ele trocar a pia E ir abatendo no aluguel Não Não dá Infelizmente É alguma coisa que ele não vai fazer Né? Então o que a gente poderia fazer? Minha mãe deu a sugestão Acho que foi minha mãe Vamos aparecer Minha mãe disse Pra gente fazer sabe o que? Pra gente pegar O Comprar uma pia Acho que foi minha mãe que falou Compre uma pia Com tamanho Né? Nesse daqui normal Tudo Com gabinete Pia nossa Vamos supor Aonde a gente for A gente leva a pia Como se fosse um bófilo De casa Vai abrir as costas e vai É Ué Mas é verdade A gente não leva a mesa Que é uma pedra solta Então assim Aí a gente vai lá E leva A A pia com gabinete Que é nossa Aí a gente pega Oi? Daí A um polém E se a próxima casa Que a gente mudar A pia for maravilhosa Onde que a gente vai enfiar a nossa? Não Mas aí a gente vai E vai encostar ela A gente guarda A gente fica por Cinco anos Dez anos na casa E a pia tá lá encostada A gente vende Né? Mas o mais importante Gente É que a gente quer Uma outra pia A gente vai dar um jeito De ter Tá bom? E Porque realmente Essa pia É uma Realmente é um caso Gente É um caso A parte Então aqui Você fez o que? Aqui ó Tem que ter A gente tá curtindo Certo? E agora Agora vamos partir Com o arroz Feijãozinho Pronto Aí gente Ó Bem simplesinho Dessa vez a gente esqueceu de colocar o A carne seca Porque a gente enjoou Galera A gente enjoou de Bacon Com aquela No feijão A gente comeu durante tanto tempo Que aí não aguento mais Sério mesmo Então olha Ele tá pronto Já né meu amor O arroz também já tá pronto O arroz subiu Aí ó Ó Tá aqui o arroz Aí a gente deixa dez minutos na Pra aquecer Pra ele terminar de sugar toda a água Né? Olha gente Olha lá que legal Tá Agora a gente vai partir pro bifão Vamos lá Pro bifão Ó Vou pintar na frigideira Irã Coloquei um pouco de óleo Porque a gente não gosta de carne muito seca Né? Esturricado Então vamos fazer na frigideira mesmo Ai deixa eu falar Alguém perguntou Que eu esqueci Não sei se foi a Luciana Galindo Quem que foi? Regiane Se deu certo O Aqui ó O silicone Deu certo gente Tá? Deu Porque ele tá bem coladinho ali Agora não tá mais vazando É Beijo gente É Deixa eu Eu não sei que lado que eu fiz Por causa do ventilador Eu não posso deixar Acho que tá bom assim Aqui Hum Você colocou só um pouquinho de óleo? É Coloquei um óleo aqui ó Tá? Beleza Hum Aí vou colocar Aqui ó gente Ó Gente sabia que quando eu era criança Até um tempo atrás assim Eu gostava de pegar carne aqui assim ó Comer crua Não é que eu não gosto Minha boca fica até salivando Mas é que eu sei que não faz bem né Então por isso que eu não como Mas quando eu era criança Sei lá se eu tinha verme O que que era Legal né Não tinha verme não Minha mãe ela dava Ascaridil Quem já tomou ascaridil aí gente Levanta a mão Levanta a mão Eu Ascaridil é pra Ascaria Não Não É pra Lombriga Lombriga é Mas ela dava pra evitar Lombriga e não Porque a gente tinha Lombriga Graças a Deus Eu nunca tive Lombriga gente Agora vamos fechar Fritando Fritando Vou tampar Ó gente Nós não temos a tampa Do spring aqui Mas aí ó Ele pega da outra panela Dá certo É Não dá certo Aí já começa a subir Aquele cheiro De almoço Que abre um buraco No estômago Mas enfim Sumi pra onde? Não contrata Pronto E aí? Aí começa a subir Aquele cheiro De almoço Que dá um buraco No estômago Tômago E aí a gente vai almoçar Almoçar Ainda tem o teste Da batata lá Você já não quer ir colocando? Deixa eu tirar aqui Porque daí o que acontece Daí já vai lá E já faz o trem funcionar Daqui a pouco temos A VT Ai meu Deus Hoje é sábado A gente pode A desculpa é essa né Hoje é domingo Pode Hoje é Hoje pode Hoje é sábado Pode Amanhã é segunda Pode Aí depois pode Aí tudo pode Pra Airfryer Free Gente olha Demorou pra mim aprender Não sei o nome desse trem aí Panela senhora Mais fácil Porque eu não sou Obrigado a falar inglês Gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Air é de ar É Fry Não sei Fica circulando É vento É vento É o vento É a batata que frita no vento quente Então é Air Air Fry Ó Pra sessão Não É assim gente Olha O inglês perfeito é esse É Air Air Fry Não Air Fry Hot Batata Batata A gente é ovo Oi Tá perdido na imensidão Pode falar Vamos colocar batata Azeite Poxa na cerveja Gente hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é sábado Nós somos adultos E a gente tá tomando um copinho Não mata ninguém Aí nos deram a dica do azeite Então vamos colocar o azeite Certo? Ah é verdade Coloca só um pouquinho E chacoalha É isso? Um trefe sim Vamos lá Hum Agora chacoalha Reduzi pela metade Um óleo Agora chacoalha Uh Olha o carnaval chegando aí Gente Vai fritar mesmo Literalmente Vai gente Na verdade eu acho que o azeite é pra manter ela mais umidazinha Não deixar seca Não é isso? Foi isso aqui ó gente Peraí deixa eu ver aqui Deixa eu focar bem Isso Agora Em quantos graus? 200? Ai 200 Aqui gente ó Peraí 200 200 graus Quantos minutos? Ok 30 minutos Tá Aí vamos ver Qualquer coisa a gente Vou vigiar aqui também Tá Olha o Zinc dormindo ali E o Rex também Tá Aqui ó Foca aqui no Ixi Ali o Rex Foca Enquanto isso o bife fritando Gente Que pena que não passe o cheiro pra vocês Ah mas você consegue se imaginar né Salivando Lavando Ai então arrasou Então olha daqui a pouco a gente já mostra tudo prontinho Gente Ai gente olha Eu gosto assim ó Hummm O bife já tá pronto Voltou Agora eu vou fazer um molinho de cebola Ah tá Aí faz o que agora? Ah tá Tá tirando óleo Tirar o óleo Ah você vai deglaçar né Ó gente tá vendo aquele lá Pra quem não sabe O deglaçar Depois ele coloca um pouquinho de vinagre Né meu anjo? Ali ó Aí solta aquele Raspinha ali da carne Que vai criando como tá pitando Aham E aí Ai ficou tão gostoso Deixa eu mochar um pouquinho a cebola Bola Ai gente tô com água na boca Cebola Olá Eu ia falar uma coisa Que eu tô aqui gente Ó Nos intervalos né Que a gente dá uma pausazinha Pra poder depois continuar a gravar Eu vou responder nos comentários Eu vou lendo tudo Aí eu vou salvando Tem várias pessoas que eu vou pedindo beijo Então o que eu vou fazer? Daqui a pouquinho né meu anjo Antes de finalizar esse vlog Eu vou Tava postando um vlog de hoje né Que hoje Nós estamos gravando hoje sábado Mas o vídeo tá entrando no domingo Tá bom gente? É assim que a gente tem que fazer Que se a gente deixar pra gravar no mesmo dia E postar no mesmo dia Às vezes não dá É Então Não dá tempo né Não dá tempo Porque tem muita coisa pra fazer Então assim É Cadê eu? Cadê eu? Enquanto o Mailova tá ali fazendo as coisinhas Olha só Ai Não Tem que fazer assim Porque senão Não apareço né gente Ou pessoa Então É O que acontece Aí depois eu vou separar os nomes certinho Pra poder ler É Mandar beijo pra vocês Tá bom? Porque como é domingo Mandar beijo Diz que é o aniversário Que foi né Durante a semana Pra poder mandar Tá bom E desculpa se eu não mandar pra todo mundo Estamos fazendo um esforço Bem grande Pra responder todo mundo Então se eu não respondi Nem Mailova respondeu ainda O seu comentário A gente não é maldade Tá bom? Nunca pense em isso Ah que tô metido Não 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 é isso É porque realmente Às vezes não dá Gente É impossível Mas eu vou tentar dar coraçãozinho Pra vocês verem Que a gente Tá lendo os comentários de vocês E chega notificação De coraçãozinho Tá bom? Olha lá Olha lá Olha o molhinho de cebola Olá Cebola Olá 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 E E E E E E E E A gente Falou em comida A gente fica tão alegrinho Né Ó Meio dia Esquadre E Aí ó O vinagre Ó Que rapidez Mas aqui Gente É isso Menor Agora a gente vai Mostrar a batata Aí a batata Tá lá Tá vendo? Tá lá Ah Foi a Neide Gente Foi a Neide Que falou pra mim A respeito do Perguntou Já respondi lá Viu Neide Você que perguntou Se deu certo ali O silicone Deu sim Ficou bom Legal É isso Né Agora aqui Gente Vamos ver A batata A batata Aí também Eu fiz Uma salada De Agrião e tomate Vou temperar Também Isso Tem que ter Um verdinho Né Vamos ver Como é que tá Essa batata Olha O que que vocês acham? Deixa eu ver Deixa eu ficar bem Aí gente Ó Ela fica mais molhadinha Mesmo Fica assim Sequinha Mas não fica Aquele pau Né Ai pelo amor de Deus Aí não terminou De fritar Falta mais alguns Minutinhos ali Quase cinco minutos Vou deixar mais um pouco Pouco Tá Deixa eu focar Deixa eu focar bem Ali Tá vendo Galera Olha só O meu logo tá ali Eu a gente tá aí Né Como eu falei Nos intervalos aqui Das gravações Dos vlogs Gente A gente fica caçando Os nomes das pessoas Pra poder mandar beijos E mesmo assim Muitas vezes a gente Acaba esquecendo Então eu peço perdão Mesmo Mas enfim Olha Separei alguns aqui Olha Beijos E também aniversário Tá Então olha Aniversário da Roseli Matute Deve ser Matute É Vai ser dia Trinta De janeiro Tá bom Então feliz aniversário Beijos para Maria Fátima Dias Marta Mendes Lá da França Gente Beijo Minha linda Suzy Kumaki Beijo A gente sempre conversa Também lá no Instagram E ela foi Falou assim Como a gente A história Contar a história A gente vai deixar Pro outro vídeo Tá bom Contando a história Do Zinc e do Rex Tá bom Aí a gente deixa Pra depois Tá bom gente Porque senão vai ficar Muito longo esse nosso Mas a gente tá vendo Aqui ó Anotei aqui no papel Abraço também Pro nosso amigo Hamilton Teixeira Lá do Rio de Janeiro Obrigado Beijos para Celina Nogueira Jailma Sousa A Kedima Lopes Vai fazer aniversário Dia 31 de Janeiro Felicidades O Vinícius Maceira Vai ser no dia 29 Aí ó Pertinho gente Né Já colado Né Vai ter Niver vai ter bolo Feliz aniversário Eliana Andrade Dia 28 de Janeiro Hoje gente Que nós estamos postando Esse nosso Vrog Felicidades Minha linda Tudo de bom Beijos para Luciene Matias Beijos também E feliz aniversário Para Palmirinha Feliz Que fez no dia 15 De Janeiro Beijos para Rosana Ramalho Rosana Um beijo Minha linda E também Beijos e feliz aniversário Para a Sida Lá de Araruama Araruama Isso Rio de Janeiro Ela fez aniversário No dia 15 E também Elaine Wai O Ei Deve ser assim Ela fez no dia 22 De janeiro A Rosemary Alves Fez no dia 17 De janeiro Felicidades E também Beijos para Agora é beijos Beijos para Maria Inês Da Silva Que está sempre comentando Beijos Adriana Montana E também beijo Para finalizar Aqui gente A Girlene Oliveira E sua filha Maria Clara Lá de Recife Lá em Pernambuco Um beijo Um beijo para os beijos E feliz aniversário Beijos para vocês Gente Então agora Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos ter o filão Da batata lá Já instalou lá Airfryer Então vamos ver Como que vai ficar Gente Ficou faltando aqui Um aniversário Daniela Barros Só Vamos encaixar aqui Pelo amor de Deus Mas ela tinha visto E as vezes eu perco De vista Esses comentários Mas enfim Daniela Barros Dia 29 Também aniversário Feliz aniversário Melinda Aê 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 Ficou legal Ficou 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 bom meu amor Hum Gostei Bom né Ela faltava um pouquinho de sal É porque na verdade Antes eu não usava mesmo Gente Para ser bem sincero Porque igual eu falei Ela deixava A batata muito assim Ur Esturricada Mas agora A gente vai usar sempre Aê Aprovado Aprovadíssimo Gente Agora nós vamos então almoçar Então nós vamos encerrar o vlog por aqui Né meu amor Hum Tá bom E Porque senão o vlog vai ficar muito 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 Gigante E aí a gente vai aqui também almoçar Porque olha só Já são uma Que dez Vai dar uma e dez Olha lá Tá vendo A gente não almoçou Vamos dar comidinha para os dois também Olha que eles estão ali dormindo Olha o vento do vento Dá para poder Vento Aí né E aí Então nós vamos encerrar por aqui Porque nós vamos sentar E depois eu tenho que descansar Porque tem que trabalhar Né Então o que acontece Daí a gente vai encerrar aqui Outra hora a gente faz Um outro vlog Sentando Comendo Ah espero que vocês tenham visto Ontem a gente Comendo o tal do Yakisoba A gente estava com preguiça Opa A gente estava com preguiça De acender a luz Gente Da Softbox Mas acho que deu para ver Né Então tá bom Beijão para vocês Né Ótimo Domingo ainda A gente domingo Ótima semana E amanhã se Deus quiser A gente está aqui De novo Tá bom Se gostou Deixe seu like Quer mais Oi Se inscreva Se inscreva no canal Ativar o sininho Verdade gente Então tá Olha Fica com Deus E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grande No coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo dos gordos E vamos